Olá pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Pessoal, estamos aqui na rua Ribeiro Pessoa, bem pertinho aqui do bairro de Dois Irmãos. Entramos agora aqui pessoal, na rua Manuel de Medeiros. E vamos dar uma passadinha aqui pessoal, no bairro de Dois Irmãos. Essa rua aqui pessoal, é uma rua bastante extensa. Ela vai até ali, mais ou menos, na entrada da BR-101. Aqui à direita, Universidade Federal, na parte de Zona Tecnia. E aqui, vamos lá. Continuamos ainda, pessoal, na rua Manuel de Medeiros. Hoje é dia 21 de maio de 2021. Esse ônibus aí, olha, vai lá para o Tarninho Tegrado de Camaragíbeo. Já esse outro aí é Macaxeira, faz a Macaxeira até o bairro da Vazia. Bem à esquerda aqui, naquela entrada ali à esquerda, tem uma placa ali informando aqui que estamos no bairro de Dois Irmãos. Bem à esquerda aí, pessoal, perto desse muro verde aí, tem uma placa aí, Dois Irmãos. Mais uma faculdade aqui à esquerda, pessoal. Quem souber aí no comentário, comentem aí, ó. Realmente, pessoal, se perde aqui à esquerda, a Universidade Federal do Pernambuco, ó. Universidade Federal Rural do Pernambuco. Universidade Federal do Pernambuco. Universidade Federal do Pernambuco. Rua Manoel de Medeiros ainda, pessoal. Aqui à direita, Residência Estudadil, Samir Pessoa da Silva. Rua Manoel de Medeiros. Aqui à direita, mais um outro núcleo da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vamos pegar aqui à esquerda. Essa aqui, pessoal, é a Praça de Dois Irmãos. Essa aqui à esquerda. Praça Faria Neves. E aqui na frente, pessoal, é o acesso principal ao horto de Dois Irmãos. Não sei se hoje está aberto à visitação. Não sei se já reabriu para a visitação em virtude da pandemia. Não sei. Acredito que não. Pronto, essa aí é a entrada do horto. Parque Dois Irmãos. Mais um pouco aí, pessoal, da Praça de Dois Irmãos. Aqui à direita, esse preto e azul preto da Compensa. Pessoal, eu aproveito para encerrar o vídeo. Espero que vocês gostem. Quem não for inscrito no canal, pessoal, se inscreva. Dê o like. Compartilhe o vídeo, pessoal. Compartilhe o canal, pessoal. Falou, gente. E até a próxima.